Olá, boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Falamos neste momento do centro da cidade de São Paulo, mais precisamente em frente a B3, a Bolsa de Valores aqui da capital paulista, onde logo mais às 3 da tarde a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério da Infraestrutura promovem o leilão da Ferrovia Norte-Sul. A operação dessa ferrovia será concedida a iniciativa privada durante 30 anos. A autórga mínima, ou seja, o dinheiro que é destinado aos cofres do Governo Federal é de 1,4 bilhões de reais e o vencedor terá de fazer investimentos da ordem de 2,8 bilhões de reais. A Ferrovia Norte-Sul tem cerca de 1.530 quilômetros e vai de Bárbara, perdão, de Porto Nacional, no estado do Tocantins, à Estrela do Oeste, que fica no estado de São Paulo. As empresas que vão participar deste certame já se habilitaram para este leilão, vão fazer as suas propostas em um envelope fechado. Ao contrário do que aconteceu no leilão dos portos e também no leilão dos aeroportos, não haverá o chamado pregão viva-voz quando as empresas têm a possibilidade de rebater o valor apresentado e aumentar esse valor. Dessa vez, quem apresentar o maior valor dentro do envelope será declarado o vencedor. E se houver empate, essa decisão será definida em sorteio. Voltamos a qualquer momento com mais informações a respeito do leilão da Ferrovia Norte-Sul aqui na sede da B3, em São Paulo. Continue a acompanhar a programação da NBR, a TV do Governo Federal.